O assunto de hoje será direito administrativo. Falar aí sobre administração direta e indireta. O conselho que eu te dou, resolva o primeiro, pausa o vídeo, se eu também coloquei uma questão, resolva o primeiro, para depois olhar a resposta. Porque se ficar afim no sua resposta que eu estou passando, você está fazendo um estudo passivo. Se você parar o vídeo, pensar, mesmo subindo na resposta, chutar, já não tinha o estudo ativo, você está ativando sua célula a raciocinar sobre esse assunto, tá? Combinado? Vamos para a questão número 1. Questão número 1. O Decreto-Lei nº 200, de 1967, dividiu a administração pública federal em administração direta, indireta e fundacional. Aqui vamos ter em três tipos de administração pública. É verdade? Não. A gente tem que estudar por alguns públicos, existem apenas duas. A administração direta, que vai falar sobre os órgãos públicos, sobre ministério, sobre secretaria, fazer secretaria de educação, secretaria de saúde. Isso é administração direta. Ela constitui o quê? Serviços integrados à estrutura administrativa. Isso é administração direta. A indireta é quando o Estado, a União, quer descentralizar, quer arranjar uma outra pessoa para fazer uma função pública. Por exemplo, ela vai criar uma autarquia. Uma autarquia, onde também, por exemplo, a Anvisa, a Anatel, a Anatel, a Agência Nacional, faz alguma coisa, está regulando alguma coisa pública, por exemplo, está regulando a internet, a telefonia, essas coisas, Antark, da Marinha, por exemplo, quando está regulando alguma coisa, é algo público. Porém, é algo descentralizado. Saiu da administração direta, foi para a indireta. Quais são os membros da administração direta? Ó, para decora, é a fase. Fundação pública, a F de fundação pública, a A de autarquia, S de sociedade economia mista e E de empresa pública. Então, toda hora que estiver falando de uma dessas quatro da fase, é a administração direta. Se falar de órgãos, ministérios, secretarias, essas coisas, aí você pode já pensar em administração direta. Então, já sabemos que tem duas, a questão está errada. Não existe administração fundacional, isso não tem. Eu gosto de comentar a questão junto com a lei. É muito importante você saber a lei. Decore a lei. Não adianta você comprar um livro lá de administrativo ou então pegar essa coxila de lucinho que só tem o professor falando. Você tem que ler a lei. Da lei que tinha é tirada a questão, tá? Olha só, essa aqui mesmo foi tirada lá do artigo 4, a administração federal compreende a administração direta que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da presidência da república e dos ministérios. Você tem que ler os ministérios e os serviços administrativos. Quem faz? Um órgão, uma secretaria, o ministério, serviços administrativos. E o que é a administração direta? A administração direta aqui, a administração direta que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que é a autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade economia mista. O que é que quando ele fala assim, personalidade jurídica própria? Ou seja, cada uma delas tem a sua sentença em PJ, que nem uma empresa mesmo. Cada um delas tem seus próprios móveis, imobiliário. Tem toda essa parte aqui. Por exemplo, cada uma delas pode se auto-representar, quando tiver, por exemplo, algum processo de judiciário. Elas são pessoas, como se fossem uma pessoa. Tá? Então, isso que é que seja a direta direta e indireta. Vimos que são duas, né? Pois é, nossa questãozinha aqui está errada. Vamos lá para a próxima agora, ó. Os órgãos públicos têm patrimônio próprio e compõem a administração pública indireta. Aprendemos, né? Direta e direta. Aqui está falando que órgão público, o que a gente aprendeu na questão número 1? Órgão, ministério, secretaria, salvo, ok? Administração direta. Esse é o que é que é a questão. Então, vai te confundir muito isso. Ou ele vai te falar, é... Pois é, vai pegar uma autarquia, vai falar que ela é direta, mas você sabe que ela é indireta. A banca vai pensar, vai confundir essas coisas. Tem que saber o que é direta e o que é indireta. Sabendo disso, já está matando metade das questões, tá? Então, eu vou deixar aí na tela para vocês, ó. Administração indireta. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Outra coisa que eu posso falar sobre elas aqui. A única que criada por lei... Órgão, esse aqui é o clássico. Sebrásp, quadrinhos, adora falar. Qual que é criada por lei dessas quatro? Apenas autarquia. Para você ter uma autarquia, ela tem que ser criada por uma lei. Eles têm que fazer uma lei apenas para criar essa autarquia. A lei específica para criar essa autarquia. As outras são criadas por lei? Não. A sociedade de economia mista e a empresa pública são autorizadas por lei. A lei apenas autoriza alguém criar uma empresa. Por quê? Por exemplo, você pega lá o Banco Brasil, o Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal só tem dinheiro público. Se só tem dinheiro público, é uma empresa. É uma empresa pública. 100% do dinheiro não é público. Já o Banco Brasil, é uma sociedade de economia mista. Por quê? Ela tem dinheiro público, mas tem ações de outras pessoas que não é. Ou seja, tem dinheiro privado. Então, tem mistura dos dois dinheiros. Mas a maior parte do dinheiro é público. Para ser sociedade de economia mista, a porcentagem maior tem que ser do governo. E para ser empresa pública, 100% do dinheiro é público. Para essa empresa poder concorrer com as outras, por exemplo, a Caixa Econômica Federal tem que concorrer com a Nesp, Bradesco, Itaú, seja o que for, um trem. Então, ela tem o seu próprio CPJ. Ela não tem os mesmos direitos que os órgãos públicos da direta. Por quê? Se não, a concorrência seria desleal com os outros bancos. Então, era como se fosse uma empresa, realmente uma empresa. E quando a questão que falou aqui, tem que ser patrimônio próprio, seu prédio, seus imobiliários, isso é patrimônio dele. É patrimônio da empresa pública. Não é patrimônio da União. É próprio da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. É próprio do Banco do Brasil, como se você está atingindo nisso. Vem sempre para o seu próprio patrimônio. Então, o único erro da questão que evapia o órgão, a administração direta. Órgão, a administração direta. Indireta, só isso fica na tela para vocês, tá? Questãozinha errada. Quatro. A administração pública indireta é composta de entes com personalidade jurídica e direito público. Nem todo mundo é direito público. Temos quatro pessoas aí. Fundação pública, autarquia, sociedade de nome em missa e empresa pública. Tá? É direito. Por exemplo, se a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, se ela tivesse lá personalidade jurídica e direito público, ela teria todas as garantias de personalidade de uma autarquia, por exemplo. Porém, ela teria muito mais, por exemplo, benefício do que os outros bancos públicos, os outros bancos privados. Isso não pode acontecer. Então, a Caixa Econômica Federal, que tem personalidade jurídica e direito privado, ela tem que estar do mesmo jeito que os outros bancos privados. Ela tem que ter os mesmos direitos que os outros bancos privados. Por quê? Para dar uma concorrência mais leal entre eles. Então, você vai lembrar, sociedade de nome em missa e empresa pública, o direito é privado. A autarquia não vende nada. A autarquia são agências reguladoras. É, eu falei. A agência lá que vai regular a internet, vai regular o transporte aquático, vai regular alguma coisa. Vai fazer leis, vai regular, vai fiscalizar. Mas ela não está vendendo nada. Ela é uma empresa. Ela não está visando lucro. Aí sim, aí ela pode ser direito público. Quando você vê qualquer coisa que visa lucro, ela tem que ser direito privado para poder concorrer de igualdade com as outras empresas privadas. Basta pensar nisso que você vai acertar a questão, tá? Então, nossa questãozinha aqui está errada. Essa questãozinha agora é o número 3. As agências executivas são uma categoria nova, apartada e autônoma de idade da administração indireta. Aqui está falando das agências executivas. Essas agências executivas aqui, elas são as autarquias. muito cuidadosos. Muito cuidadoso. Em 2020 e 2021, a Bucca Padres parou de escrever o nome da autarquia. Ela começou a colocar as agências executivas que são sinônimos de autarquias. Também que ela estiver falando isso, ela está falando da autarquia. Ela vai estar falando da administração indireta. Pode perguntar você também. É administração direta? Sim, então ela está errada e que não é uma coisa nova. É a razão da rir e resistir na fase, tá? Erradinha a questão. 5. A criação de quase todas as entidades da administração indireta depende de lei específica, seja ela lei ordinária ou complementar. A exceção cabe às empresas públicas, que são criadas mediante registro em cartório e junta comercial sem necessidade de lei. Então, o que a questão fala? É fora da lei, sem necessidade da lei, ou a parte da lei? Não. Tudo tem que estar dentro da lei. Vai dar errado por causa desse finalzinho. Mas vamos olhar no artigo 37. Vamos lá. O artigo 37 da Constituição fala. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a tabernáculo. Só autarquia, eu já falei aqui nesse vídeo. Só autarquia pode ser criada por lei. O resto vai ser autorizado. O que autoriza a lei? A justiça de empresa pública, sociedade economia mista e fundação. Cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir sua área de atuação. Então, eles vão criar uma lei autorizando fazer uma empresa pública, depois uma outra lei falando sobre a sua área de atuação. Então, quando a questão falou, todas aqui dependem de lei específica? Não. A pessoa está aqui porque depende da lei que vai ser criada. E falou que a exceção cabe a essa empresa pública. Não tem exceção. Que são criadas mediante registro. Não são criadas mediante registro. São autorizadas mediante lei. Basta lembrar isso. A autarquia, você faz uma lei para criar ela. O restante, você faz uma lei autorizando a ser criada. Apenas isso. E errado a questão. Está gostando desse tipo de aula? Que tal ter, então, um vídeo com cada tópico do seu digital cheio de questões? PDF com muitas questões para você treinar o que aprendeu no vídeo. E, além de tudo, a lei comentada. Toda a lei do seu concurso comentada, artigo por artigo, de uma maneira dinâmica, com vídeos curtinhos que você poderá ver e rever várias vezes até o dia dessa prova. Quer gabaritar na aula da prova? Quer rever toda a matéria várias vezes até o dia dessa prova? Ó, link na descrição desse vídeo. Todas as entidades criadas pela administração pública para prestação descentralizada dos serviços devem gozar de personalidade jurídica. Dessa forma, a personalidade jurídica é comum a todos os entes da administração indireta. O que dá para uma questão? Que todos os entes da administração indireta, quem são indiretas? Autarquia, Fundação Pública, Ciutadal de Economia, Missa e Empresa Pública. Todos eles têm personalidade jurídica? Sim. O que é isso? SEMPJ. Ou seja, todos eles são uma empresa que tem SEMPJ. Visa lucro ou não, apresentou arquivo e não visa lucro. Eu falei, só regulariza as leis. Não tem lucro, mas já tem o seu personalidade jurídica. A empresa pública visa lucro, que é o banco, tem personalidade jurídica. Porque se alguém processar o banco, ele é como se fosse uma pessoa jurídica que ele mesmo vai se representar, ele mesmo vai ser acusado, ele mesmo vai acusar alguém. Ou seja, ele é livre, ele tem uma vida, ele tem patrimônio próprio, Então, ele tem tudo próprio. Então, personalidade jurídica existe em todos os entes, sabe? Com licitação direta. Questãozinha aqui está fácil, fácil, fácil e super certa. Espero que eu não goste do vídeo. Deixe na descrição aqui qual que é a próxima matéria que você quer ver aqui no canal. Eu farei um vídeo especialmente para você, tá? E qual que eu te dava o concurso que você está fazendo também, que eu vou ter olhado, tá? Boa sorte e até a próxima.